Música Caramba véi Vai frango, vai frango Calma aí mano, calma aí, já é a quinta volta isso daqui mano E aí o quarteirão é grande mano Caramba véi Você acha que falta muito pra poder ficar forte mano? Muito Rolou cara Vocês até agora me passaram o mata frango lá Tô esperando vocês me passaram o mata frango até agora Não é assim não, cara, demora um pouco Como assim demora um pouco? Demora um pouco, tem que mostrar o que você quer Ô louco mano Calma aí véi Como assim mostrar o que eu quero mano? Tô fazendo daqui já foi mó cota véi Vou fazer aquelas cinquenta voltas na chu Calma aí, tô chegando Vamos lá, vamos lá mano Tô chegando, calma aí, tô alcançando véi Vai, 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 sai O bicho tá vindo mano, o maior surto tá saindo véi Vou ficar bugadão que o véi vai ver quem que é Bodybuilder nesse negócio aqui mano Vai ficar todo estourado Fala tudo Tô chegando Não, 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 aí tá bem não Aí tá bem não, né legal Tá cansado cara Chegamos, chegamos, chegamos Já era, já era, já Calma aí mano Bora, bora, bora Rapaz, pera aí, tô cansado meu Qual que é a ideia mano? Rapaz Muito frango assim Ô mano, pera aí mano Meu Deus do céu, tô cansado aqui véi Caraca, mano Olha só Ô, nada, deu cinco voltas ali no quarteirão O quarteirão, aquele quarteirão ali é grande pra cá Aquele lá do parque, véi O parque é o quê? Dá umas quinze voltas se for somar mais ou menos, né? Se fosse um quarteirãozinho pequeno, véi Ah, mas tá bom né Pelo menos Essa barriguinha vai sair Tô torcendo, mano Que vai ficar blindão, tá ligado, véi? Porque o véio, eu vou te falar um bagulho aqui É, blindão Vou te falar um bagulho O véio tá cheio de sempre Ele, quando ele me vê Me chama de frango E faz assim, ó Blindão, blindão Só porque ele Tá parecendo frango Só porque ele é blind Não, o véio tá frango É que tá bem blindinho, né Dele é blindinho Blindinho, tá ligado? E aí eu quero ficar pelo menos No nível que ele tá, entendeu, mano? É, pera aí Onde tem mosquito, pera aí Mosquito? Não, onde, mano? Não, onde tem mosquito? Aqui, ó Aonde? Ai! Matou, matou, matou Mosquito, olha aí, matou O rapaz, ainda bem, mano Ô, valeu, hein, mano Até amanhã então, hein, mano Fazer o treino lá E o personal treino É nóis Agradece Rapaz, mano Vou ficar monstrão, véi O véio tá achando que eu tô brincando, mano Que é só ele que vai ficar blindão nesse bagulho Ele tá na minha frente Porque ele vacilou Ele falou pra mim que não fazia academia Mas ele tava fazendo academia Nos baratino, mano Por isso que agora ele tá monstrão desse jeito aí, véi Ô, falando nisso, mano Cadê o véio? Não precisa buscar aquela corola filter dele lá, mano Ô, véio Ai Não tem ninguém aqui, mano Olha lá o tamanho do músculo da criança Ó, vai ficar monstro essa tatuagem chavosa aqui, ó Blindão Blindão Ó Blindão Tem que ser blindão Cadê esse véio aqui? Opa, parece que tem barulho aqui, mano Ah, rapaz, deixa eu ver aqui Ah, acho que essa daqui tá boa Não, não, não É, mas não tá bonita Opa O que que é isso aí, rapaz? O que é isso o quê? Ô, rapaz O que que é, rapaz? Você tá com o negócio aberto aí, rapaz? Fecha esse bagulho aí, meu irmão Eu vou fechar nada, rapaz Eu tô no estilo Ah, até queria mostrar esse Tá vendo aqui, ó Ó, ó Blindão Ó, ó Mostrado Isso tá tirando Tudo rasgadão Aqui, ó É, tá tirando, rapaz Tem que mostrar Dá licença, rapaz Tu tá achando que cê é bichão mesmo Aqui, ó O tamanho do músculo aqui, rapaz Aqui, ó Blindão aqui, ó Olha isso aqui, rapaz Tá saindo da jala o monstro, rapaz Ó, o tanquinho, ó Sente aqui, ó O tanquinho, ó O tanquinho toda hora Você quer construir o tanquinho Você vai ver? O meu tá saindo, rapaz Dá uma segurada que você vai ver O bagulho vai sair daquele jeito Não, mas deve tá mesmo Eu vou fazer isso, ó Blindão Blindão Você mais blindão que o Z, rapaz Se liga só, meu irmão Mas deve ser mesmo Aqui, ó Meu estilo, ó A cocota pira aqui, ó No estilo do vovô, entendeu? Da hora mesmo Tênis mó amarelão, tá ligado? Mete o tênis da Nike aí, tá ligado? Um Adidas, sei lá Mete um bagulho charrom aí, né, mano Eu quero usar esse aqui, ó O Biruleib E, ó Olha o que eu comprei, ó Quer dizer, eu comprei não, né? Achei debaixo da cama lá, velho Desde quando eu me mudei daqui Olha aí, meu sapatinho aí, ó Ih, rapaz Lembra desse daqui? Lembra? Copiando, né, meu sapatinho, né? Copiando Porque você nem usa mais Você só fica nessa modinha aí, rapaz Meu sapato tá ali Cadê o teu sapato aqui, ó Qual? Cadê? Aquele ali, ó Vários bicos finos ali, ó Por que é bico fino? Onde eu coloco esse sapato? Ali, ó Aqueles teus sapatinhos ali, ó Não, não Eu tô vendo esses daqui, ó Não, aqueles ali, ó Ali, ó Aquele ali é da sua mulher É da sua mulher, rapaz Não é meu não Não vem com essas ideias de mulherzinha não, meu irmão Tá tirando, rapaz É, não tem a tua vida não, rapaz Tem que ir lá buscar meu carro lá, entendeu? Ô, velho Então, é isso que eu te falava Você queria ajuda pra Nadesila Pra buscar essa miséria aí Que não anda? É, eu ia chamar o Uber, né? Mas tu não tá fazendo nada, né? Que Uber, rapaz Ó, você respeita o blindão aqui, ó Blindão Ah, mas deve ser blindão mesmo Ah, chega aí então Vamos ali no espelho pra você ver Ah, tu quer comparar? É, vamos lá então Eu só não vou tirar a camisa Que eu tô fazendo surpresa, rapaz Mas você compara os braços, tá ligado? Ah, deve estar Os braços aqui, meu truto Tá blindão no bagulho Olha lá, olha lá Blindão, ó Blindão Olha aqui, ó Tá vendo? Olha lá, olha lá Sente a pressão do bagulho ali, ó Olha lá, olha lá Olha ali, ó Sabe como é que eu faço pra lavar minha cueca? Hã? Eu tomo banho, pego a cueca e frego na minha barriga, entendeu? Ah, sai fora Olha o tamanho do meu braço aqui, rapaz Olha aqui, ó O bagulho rasgando aqui, ó Tá Você acha que eu não Por que você acha que eu tô de cavada aqui? O bagulho já tá rasgando as camisas, mano Eu tô tendo que usar Ah, tá rasgado? Não, a camisa, eu falei Não, você Ah, entendi Dá licença E aí, vamos lá ou não vamos? Não entendi a todo, não Ué, bora, filho Blindão Blindão, rapaz Esse velho tá ferrado Estou muito nervoso, muito nervoso Nervoso por quê, rapaz? Sei lá Do nada você fica nervoso Essas bombas que você tá tomando aí Pra você ficar nervoso aí, mano Vamos de Monza Rosa? Não, não, não Aquele Monza Vamos, vamos Não, não, Monza Rosa Monza Rosa, vambora Tá de brincadeira, né? Ah, agora você quer andar no Monza, né? É, agora é lógico Você passa vergonha, né? Vacilão Você tá no prego, velho Você acha que vai ficar só pra mim? Não, você tá ferrado Bora, Monza Rosa Sacanagem comigo, mano Aí, ó Tira esse lixo aí Tira aí a Ferrari lixo aí Pra poder colocar Vou ter que entrar do lado de cá Porque você coloca essa Ferrari colada aí, mano Deixa eu entrar aqui Você que morra, que a garagem é minha Ah, tá aí Deixa eu fechar do lado de cá Então, já que você vai atirar Eu vou entrar por aqui mesmo Aí, ó Aí Aí, meu irmão Blindão aqui, rapaz Tá de brincadeira? Agora sim Ô, brabo, mano Fora que eu preciso dar uma reduzida Nessa turbina aqui Que o bagulho tá andando de um jeito Que tá meio embaçado, velho Na moral, mano Entra aí, ó, velho Ora, carro rosa De viado De viado aqui, rapaz Ó, escuta o barulho da turbina Ó, a turbina enchendo, ó Ó Respeito, Monza, rapaz Tá falando assim Ai, pai, para Dá licença Eu vou tirar esse envelope aqui Você vai ver Vai tirar Você vai ver que eu vou falar Não, nem vou falar, velho Só toma cuidado, viu Só isso que eu te falo Toma cuidado aí E, ó Olha todo mundo te olhando ali Ó, ó É lógico Você pintou meu carro de rosa, meu irmão Dois malucos dentro de um carro rosa De brincadeira comigo, né, fi? Para, 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 para Que foi, que foi, que foi? Para aí, para aí, rapaz Que foi, rapaz? Para aí, rapaz Que foi, mano? Ô, ó, velho Caramba, esse velho vai, mano Caramba, tem que estacionar aqui no cantinho, mano Olha lá Onde ele foi? Senão eu vou atrapalhar o trânsito inteiro, mano Cadê esse velho, mano? Ó o velho Ô Onde você foi, rapaz? Ah, rapaz Achei dois real ali Ah, vai se ferrar Você tá com essas ideias de dois real ainda, mano Dá licença Então segura aí Segura o blindão do Monzão aqui, ó Blindão, ó, ó Blindão do Monzão Ó, ó, ó 200 por hora, rapaz Se liga, meu irmão Vai se não, eu vou acabar batendo aí Vai estragar o meu envelope aí Dá licença Esse aqui dou 200 por hora de segunda, velho Imagina de quinta marcha, meu irmão É, deve ser, mano E te pergunta, onde tá o carro, mano? Ih, velho Tô no Autocent Biroleib Ih, rapaz Tá longe ainda Vamos partir aqui, mano Vambora Tá de brincadeira Aí foi isso, né? É, pode ir pá, velho E onde que é, velho? O que você falou, meu irmão? É, aqui, ó Vira a esquerda Esse, esquerda Aí tu vai descer um pouquinho Mas na direita vai ter uma entradinha Ó, deixa eu ir com o Corolão Faz tempo que eu não dirijo ele Não, eu vou de mãozinha Não, não, não Não, não Não, eu até queria andar com o seu carro Só que aí eu lembrei que ele não anda Então Eita, raspagem Você viu? Você sentiu a raspada que deu? Não, rapaz Agora que eu me lembrei O que? O que que você O que que você esqueceu, velho? Fala aí Esqueci o Santana, viado Pô, você não fez isso, velho Isso é de brincadeira, mano Nossa, você que ficou me distraindo lá Eu não, filho Não, tu que ficou pagando de louco lá De blindão Que não sei o que, mano Eita, pô E agora, hein Rapaz, mano Agora você vai ter que dar uma desculpa pra ele, velho Se vira, tá ligado, mano Dá umas ideias Não sei, mano Vamos lá Vamos lá Rapaz, mano Esse velho é muito nóis, meu irmão Como que chama, velho? É, Rodolfo Não, Rodolfo Não, Rodolfo É, é Cara, é Você não sabe o nome do cara, velho É, é, é Biruleibe, rapaz Vamos finalizar o vídeo do Biruleibe, é Ô, Biruleibe Rapaz, tá aqui Falei, mano E aí, mano Turmeza, rapaz Tranquilo Aí, ó Agora, mano Você não fez isso, hein, Biruleibe Botou o motor no lugar e tá direito Agora tá o motor de carro, certo Não, Biruleibe Eu coloquei motor de moto que andava bem mais que essa furreca véia de motor, velho Aí, mano Falei, mano Agora tá andando, pô Tá me tirando, hein Botou aquele chip lá que eu pedi Botei, pô Aí, mano Tá uma filezinha Botou o torque aí Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, peraí Cadê meu carro? Ei Ih, se fua Ó, se fua, velho Rapaz, eu nem te conto, rapaz Nem te conto Ó, o meu filho aí Ah, não, mentira Não vai nascer a do ver não Cala a boca, rapaz Meu filho aí, rapaz Ele tá tomando uns produtos aí Pra tentar ficar blindando igual o papai Tá vendo aqui, ó Gostou saradão Tô vendo, ó Rapaz, mas ele tá feio Peidando fedida Ô, não vai nascer a do ver não Cala a boca aí Aí, rapaz O que que aconteceu? Sem querer, querendo Se ele dá uma afrouxada no teu carro O que é isso? Ô, velho Ô, velho Tá de brincadeira Cala a boca Aí eu botei pra fazer uma higienização lá Mas pode deixar que eu trago pra tu aí Ah, demorou Se tu puder Demorou a minha Ô, cara, ô, cara Mas é o seguinte, mano Vai muito nas ideias desse velho Pô, velho Tá de brincadeira, hein, mano É isso aí E quanto ficou o serviço aí, hein Pô, aquele baluzinho que eu tinha combinado contigo, couro Ah, de graça? Não demorou, então Não, graça não, compadre Não? Ih, rapaz Tô de brincadeira, viu, mano Tchau, tchau, tchau Ah, tá Tá um bocadinho Caralho Aí, tá vendo ali o Monza Rosa? Pô, a feia é o carro de manhã Aí, na humildade, meu parceiro Chega aí, chega aí, chega aí Na humildade Fala aí, meu mano Vem cá, chega aí, encosta aqui, ó Aqui, ó É... Não faz ideia do velho, não, cara Porque esse Monza aí que ele pintou de rosa aí Era a outra cor Ele que veio me zoar, tá ligado? É, eu te falo um bagulho Você faz pintura também, não faz ou não? Ou só mecânica? Faço, faço Mexe com isso também É, porque eu também tenho uma oficina, tá ligado? Só que por enquanto vai demorar pra eu voltar com ela Eu tô pensando em trazer a Ferrari do velho aqui Pra mexer com... Não com pintura, e sim plotagem Porque eu não faço plotagem na oficina, tá ligado? Ih, demorou só atrás aí que não faz isso aí Eu quero trollar esse velho aí Porque vacilão, mano Olha o jeito que ele deixou o meu carro, mano Aí, vê se pode, mano Deixar o meu carro na sua cor, mano Aí, esse carro deve tá fedorando pra caralho Qual? O meu não, mas o do velho tá O meu tá cheirosinho, velho Não deixa ele peidar aí dentro, tá ligado? Boa, calvido, hein Peidando pra caralho, né? Não, eu não, você é louco É o velho que tá peidando pra caralho, filho Eu nem tô... Olha lá, tô te chamando Vou te dar o dinheiro lá, velho Fala, coroa Dinheiro aí, meu Dinheiro aí, é Valeu Agora, meu parceiro, dá uma olhadinha pro Coralão, velho E dá uma olhadinha pro Monzeira Qual que tá mais baixo aí? Qual que tá mais encostando no chão? Olha aí, ó Olha lá, olha lá Boa Aí, só botou do lado Fica, olha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pensa em quem gasta dinheiro aqui, hein Aí, velho Vem com chantagem, não, hein Vacilão do caralho Não, não Que Corola, né? Que Corola, o quê? Fala, cinco Olha lá, olha lá Olha o Corola aqui, ó Cinco dedos do chão pra relar Olha o Monzeira aqui, ó Um dedo, filho Olha lá, zero, zero Baguio, parça Não, não, não Ah, o Monza tá bonito também Os dois tá bonito Mas, ô, Biroleib Qual o carro que tá parecendo mais viadão? É, o Monza, né? Lógico, né? Você pilotou meu carro Não, nesse mesmo Poupa, demorou Vamos partir, então, hein Agradece aí, ô, Biroleib Fala, Biroleib Todos os tragos soltando não aí, hein Ô, velho Chega aí Que erra Antes da gente entrar no carro Precisar de sua ajuda, mano Pera aí, rapidinho, rapaz Eu esqueci um negócio aqui dentro Cadê, cadê O que você esqueceu? Você tá de brincadeira Ô, velho Você não entrou no meu carro Vou peidar dentro do meu carro Ô, na moral, na moral, velho Na moral, velho Não, na moral, velho Que cheiro ruim esse aí, mano É, quem que você acha? O que você acha, velho? Entrou dentro do meu carro aí, ó Agora deixa só esse ar aí, mano Aí, todo respeito Tem como tirar esse carro daqui, mano? Não, deixa aí, mano Não vou entrar nesse carro agora, não Tá maluco, rapaz? Pois a pura, você chega aí Acha que tá um defunto dentro do carro Não, rapaz Não fecha o meu carro Não, tá maluco? Perdoa o nosso pirinho Fecha a porta não, rapaz Deixa o bagulho aberto Meu Deus do céu Se você quiser me matar, rapaz Fala aí, velho Chega aí, velho Ô, velho, então Eu tava vendo no OLT, tá lá, né, mano? Que vende lá carro, sabe? Vende imóveis Esses bagulho, né? Quando você tem que desapegar alguma coisa Você ia anunciando no OLT, tá? E eu vi uma casa lá, mano Que eu tô muito interessado em comprar ela, tá ligado, velho? Ah, tu não tem dia tão fodido aí? Tá todo doido aí Então Por isso que como eu já não tenho dinheiro Eu quero pedir só ajuda, tá ligado, mano? Pra quê? Pra você comprar pra mim É, o quê? Eu tô trazendo, tá me devendo dinheiro lá da oficina Mas aí eu pago depois o restante, né, velho? Não, paga de... Sabe o que eu vou fazer? Vou botar essa porra desse monstro no prego, entendeu? Não, 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 não Sem fazer isso, rapaz Só comprar a casa pra mim Depois eu pago a parcela pra você aí e tal Ah, se for uma casa simples, pequena Não, é simples, é pequenininha É pequenininha, de boa Só pra eu não morar mais com você, tá ligado? Ah, isso aí já é um bom argumento Então vamos fazer o seguinte Vamos lá dar uma olhada Se for uma casa simples, tranquila Sem muita ostentação Eu penso no seu caso Não, demorou Pra ficar suave, porque ela é pequenininha Ela não passa esse quarteirão aqui Pra ficar de boa Ah, então beleza Ô, velho, deixa eu falar Você tá rasgando a sua blusa aqui, ó A camisa tá rasgando Eu tô blindão, né, velho? Tá rasgando Deixa eu ver, aponta aí Aponta pra lá Deixa eu ver aqui atrás Aqui se tá rasgando também, ó Ih, velho, rasgou aqui Hum, rasgou Viu que eu tô muito grande, né? Rasgou, velho Vai tá rasgando tudo Ô, parceiro, será que deu uma aliviada aí, mano? Porra, mano Então, mara que o bagulho tá fofo Deixa eu ver, deixa eu ver É, melhorou, melhorou Eu agradeço, hein, mano Valeu, hein, mano Valeu, valeu Valeu, valeu E onde é que é essa casa aí? Manda localização aí Fica lá Eu vou te enviar Não, só você me seguir, caramba Fica logo ali Vai pegar a rodovia da praia ali E vai chegar nela Tá, vamos lá Demorou? Aí, mano Vamos partir lá, mano Bom, o velho falou Uma casa pequena A casa... Pra mim é pequena, né? Em comparação da minha outra casa lá Ela é pequena Suave De boinha A gente passar aqui de ladinho, né? Peraí Ih, rapaz Ih, rapaz Ô, velho Peraí, velho Deu ruim Travou Como você buzina com os braços cruzados, velho? Com a bingola, né? Sai fora, rapaz Ô, mano Tem como você dar uma empurradinha aí, velho? É, porra Fazendo o favor Tranquilo 3, 2, 1 Vai, vai Porra aí, vai Peraí, 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 mano Peraí, peraí Vai, vai Vai, vai Vai, acelera aí, mano Acelera Acelera, acelera Aê, aê, aê Tá bom Aê, rapaz Nossa senhora, mano Rapaz É porque eu sou muito pesado, tá ligado? Tô ficando blindão, né, mano? Tem que ser uma pessoa mais lé Pra poder empurrar o bagulho É, isso aí, mano Olha lá, olha lá Olha o do velho passando facinho lá Olha lá, olha lá, viu? É trator, viu, mano? Meu tá mais baixo, rapaz Tá mais baixo É que eu sei dirigir, né? Sai fora Vambora, velho Ó, valeu, hein, cara Obrigado, hein Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Aê, mano Bora sim, mano Vambora, velho Mano, deixa eu ir lá, mano Torcer pro velho comprar aquela casa pra mim, mano Aquela casa ali vai ser top demais, mano Perfeito É garagem gigante Bom, pelo menos no LX tava desse jeito, né? No LT, tá no caso, né? O LX é outra marca concorrente desse daí E aí, mano Se eu conseguir pegar essa casa aí, mano Nossa, vai ser estouro, velho Tem bastante vaga e tal Só que eu vou ter que me desfazer de alguns carros Pra poder pagar pelo menos a metade Pra não ir a casa ali Ah, vou ter que passar aí oito Acho que vou passar aí oito pra ele Vou passar o Skyline pra ele também Já vai dar, acho que a metade do valor da casa Vai ficar top, pessoal, mano Deixa eu ver se ele tá vindo aí Olha, nosso carro dele, mano Tá bonitão, velho Tudo lá, crapo Vai Fica buzinando aí, meu irmão Tá maluco, rapaz Bom, vamos lá ver essa casinha Ver se tá top demais, mano Aê, mano Tamo chegando no bagulho aqui, cara Cadê o velho? Tá vindo? Vixe, o velho ficou lá atrás Foi só eu dar uma esticadinha Que ele já levou um pau fudido, mano, ó Ah, moleque Eu mexei com o mãozão biturbo, velho Aquele pique Deixa eu embicar aqui, mano Aê, rapaz Ih, o que é esse maluco aí, velho? Esse cruz aí, hein Bom, vou parar aqui pra não atrapalhar, né? Aê Cadê o velho? Aê, velho Cuidado, velho, poxa aí, mano Nossa senhora O poxa caiu em cima do seu carro, mano Olha aqui, mano Nossa Você não tá enxergando não, velho Me ajuda a tirar ele aqui, vem cá Pô, eu vi tu entrando Rapaz, me ajuda aqui, vai 3, 2, 1 Aê, joguei aqui do lado Maçou? Deixa eu ver aqui Nossa, só a sorte Acho que ele apoiou no vidro Deixa eu ver se trincou o vidro Nossa, não fez nada no carro, velho Ainda bem é Toyota, né? Toyota Caralho, mano Que sorte Ah, fez um risquinho aqui no teto, ó Deixa eu ver Ah, depois eu passo uma polia mesmo Não, aqui é a casa que eu te falei É o quê? A casa que eu te falei pra comprar, rapaz É o quê? A casa, ó Não, 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 não Que não, rapaz Não, não, não Como não? Ó, o cara do cruz ali, ele entrou aí, ó Vem aqui esse maluco aí Tá legal? Não, não, não Ué Ué Ih, rapaz Peraí, 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 velho Peraí Ô, parceiro Pode ajudar você, rapaz? Joga mais pra cá, joga mais pra cá Aqui, ó Calma aí, moça Calma aí, calma aí, moça Ô, parceiro Quer ajuda aí, mano? Ah, com certeza Caralho, mano, peraí Deixa eu... Peraí, eu vou te ajudar aqui, rapidão Peraí, peraí Deixa que eu empurro aqui Vou jogar o carro pro seu lado ali Peraí, rapidão Ó, eu vou empurrar aqui Você entra no volante ali E você traz tudo pra direita aqui, ó Joga ele aqui e chama o guincho, velho Isso, aí chama o guincho, mano Acho que tu não vai aguentar não, hein Será, mano? Não, não Pode tentar consigo Eu sou blindão, velho Poupar Já Sou blindão Pra ficar tranquilo Vamos lá, hein 3, 2, 1 Aí, aí Então vai Ai, não vai Ô, velho Ajuda aqui, meu irmão Tenta empurrar o carro aqui O cara é meio peso pesado, tá ligado? Tá meio difícil Calma aí, parceiro Ah, então é fraco, né? Tenta aí Empurrar aí pro cantinho aí, ó Pra deixar pra chamar o guincho Caralho, peraí Calma aí, meu truto Calma aí, calma aí, mano Calma aí, calma aí Manda ele descer, né? Desce aí, meu parceiro Primeiro desce aí, desce aí Pra não fazer aqui Vai lá, vai lá Tenta aí, tenta aí Peraí, rapaz Não tem água aí, não, velho? Sei não Não vai dar não, velho? Será? Tá muito pesado a subida Eu consegui Vai, vai, vai Entra aí, rapaz Entra aí, rapaz Entra aí, rapaz Entra rápido, entra rápido, mano Entra Joga um bocadinho Bem bocadinho, mano Vai Não vai, não vai Não vai não Tá agarrando o freio aí Já era, já era Não dá não, velho Dá não Tá agarrando, freio tá agarrando Tem que chamar o guincho Liga pro guincho aí, mano Pede pros caras desviando aí, tá ligado? Aham, pariu Não, é, vamos lá, velho Rapaz, quase morri agora, mano Ele entrou com o carro ali, mas ele sumiu Que eu não tô vendo ele, entendeu? Então, velho Vamos ver aqui quem que é esse maluco aí Trocar as ideia com ele Mas essa aqui é a casa Tu tá de sacanagem com a minha cara Ué, eu falei pra você, a casa Tu falou que era uma casa pequena Pequena, mas é Tem que custar milhões Não, velho Tá baratinho Eu tava vendo o valor lá, mano O valor bom, tá ligado? Cadê o maluco aí pra não conversar com ele, hein, mano? Não sei, ele barou o carro aqui Sumiu? Sumiu Ih, rapaz Ele tá usando a capinha do Harry Potter Será, mano? Eu preciso conversar com ele logo Ih, chegou mais um maluco ali de caminhonete Você viu ali, ó Vi, vi Ué, deve ser o dono da imobiliária Olha ele ali, olha ele ali Ô, rapaz Ô, rapaz Tudo bom, mano? Tudo bom Ô, rapaz Eu vi a sua própria publicação lá no LT, tá, mano? Aí eu tô querendo comprar essa casa aqui, tá ligado? Qual que é o valor que você tá pedindo? Ah, tô pedindo 200 mil Aí, velho 200 mil, velho Chega, chega, chega 200 mil? 200 mil, velho 200 mil Aí, a gente vai levar ela, beleza, mano? Eu sei, eu sei, vou levar O que vai levar aí? Nós que vamos levar aqui, mano O que eu vou levar? Só, a gente chegou o primeiro cabelo de poodle aí Olha o cabelinho de poodle dele aí Ah, vai, velho Ó, o que? Tô blindando, hein? Me respeitem, rapaz Não acho que o velho não, mano Te rasgo uma porrada, hein? Não, não, a gente chegou o primeiro aqui Nós vai levar o bagulho, mano Não, eu que vou levar, rapaz Não, ó 200 mil aqui, ó 210 mil 210, eu pago 220 230 240 250 Aí, ó 60 300 mil Aí, você me complica, né? Aí, ó Chupa aí, ladrão 300 mil é nóis aqui, ó Vai lá Vaza, rapaz Aqui é pra quem tem dinheiro Não, não, é 300 mil pra ele aí 250 é pra mim, rapaz 251, pronto Acabou aqui pra nós 251 é cachaça Então, tchau, vai, tchau Casa nossa, tchau Vai, meu irmão Ah, que espagado de malandrão pra cima de novo Vai, mete o pé, rapaz Ô, velho, velho, calma aí Calma aí, velho Você vai estragar a cara do maluco Deixa aí, rapaz Deixa aí Calma aí, velho, calma aí, velho Ah, vai tomar teu 63, rapaz Bora, bora Ih, rapaz Ô, velho, calma aí, velho Calma aí, deixa aí Deixa aí, rapaz Daqui a pouco eu tenho que fazer uma visita Ô, 251 mil, né, mano? Não, 200 É, 51 50, vai, 50 50 Onde a gente pode ir pra fazer assinatura certinho Passar pro nome Como que é o processo Qual banco que vocês usam, tá ligado? É que pra fazer assinatura Esse negócio é a gente tá fazendo pelo Pelo nossa própria prancheta Aí eu te passo os bancos aí Ah, não, demorou Faz o seguinte Pega os dados do velho Como que ele vai comprar pra mim Ele vai passar os documentos dele Então você anota tudo certinho É, por acaso meu nome É que vai ser minha Isso E aí, mano Amanhã eu já desço pro banco lá Vai ser minha, né? Que suco? Vai ser minha, rapaz Aí a gente desce pro banco lá E faz todos os processos de menta aí Ó, anota aí, ó Ah, rapaz, velho Moral 30 milhões Deixa o velho arrumando esse bagulho lá Ih, ó, o moleque desceu lá Pra ajudar o moleque do golzinho Ó lá, ó lá Ó lá Bom, pelo menos o cara tá ajudando o cara lá, né, velho Nossa, mas o cara Deixar que acabar gazulhando Bem nessa subida aqui É embaçado, hein, mano É só o B.O. que voa, mano A moral Aí vai ser isso aí É só marcar e que a gente faz no banco É, isso aí Ô, velho Vamos dar uma olhadinha na casa aí, mano Vamos embora? Ó, pode dar uma olhada aí Vamos dar uma olhadinha aí, mano Valeu, hein, cara Eu dei uma visita aí Pra fazer uma casa aí Pode escrever, mano É nóis Valeu Eu vou ir aí, mas Ó Ligar a chave aqui pro senhor Opa Valeu, hein, cara Obrigado aí, hein Tamo junto, hein Agradece no bagulho É nóis Qualquer coisa pode me ligar lá, hein Beleza Vamos lá, velho Vamos lá Vamos dar uma olhadinha, mano Ai, troca de caixa Vai ver, olha, é uma merda Sai, fora Então, galera É isso aí Gostaram do vídeo? Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha os seus amigos Não vou mostrar a casa por dentro agora Beleza, mano Vou deixar pra fazer um vídeo específico Mostrando pra vocês a casa E tamo junto Deixa aquele like pra fortalecer Quem participou desse vídeo aqui Foi o Duke O Alan O TG E o Antony Dá um salve aí Salve É isso aí, mano Tamo junto É, já sabe, né A match é de 500 mil seguidores No canal do Alan Plercy Que vai lá e fortalece E é nóis Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei